Jesus, eu preciso da tua presença Só quem precisa de glória Entre no quarto e feche a porta Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Sinta a glória do Pai Canta Não se detenha E as batidas do seu coração aceleram É Ele mexendo aonde? No secreto da gente O lugar que ninguém conhece Mas Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe curar Pega a sua mão aí Declare Jesus Jesus Tua presença é o meu Tua presença é o meu Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que fluide Eita Que presença é o meu Presença que mexe e confronta Com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio Não Que eu perca dinheiro E perca amigos Só não quero perder Que a presença Não se detenha Não, não As batidas do teu coração aceleram É Ele mexendo No secreto da gente É forte O lugar que ninguém conhece Mas Ele viu E sabe curar Ele viu, Ele viu, Ele viu Diga isso Jesus Tua presença Tua presença Que causa arrepio Jesus Que eu perca dinheiro Que eu perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Glória a Deus Glória a Deus Tua presença Tua presença Tua presença